A CIDADE NO BRASIL Depois outras mais, mas quase todas, se não todas, inesquecíveis. Pelo menos até aquela altura em que eu começara a ter Alzheimer daqui a uns anos, mas até lá está tudo bem. E é por isso também que estamos agora a gravar, que é para depois eu consegui lembrar-me das coisas. Depois dessa viagem na Ásia, fiz outra de Portugal à África de Sul de bicicleta. E reparei que estas histórias todas que eu tenho, também muita gente as tem. E achei que era boa ideia abrir um espaço onde as pessoas pudessem vir e partilhar as suas histórias, as suas vivências. Uma ou duas histórias. E hoje tenho aqui o Tiago, o meu amigo meu, que se vai apresentar. Obrigado pelo convite, Pedro. Mas olha, se soubesse não tinha vindo. Primeiro estás dispensório. Segundo, tu és psicólogo, estou sentado num sofá que é o pé a ti, que era uma coisa que quando nos sentámos aí nas nossas conversas, nos passais, nos barros do bairro alto, havia menos expressão aqui. Tenho sempre aquela ideia que me vais analisar e tal. Se calhar já comecei. Reparei, não estou aí alguma insegurança, Tiago? Não, não estou, não estou. Insegurança em relação a estar feito com um psicólogo? Adoro, é. Não, estou preparado é para falar daquilo que nós costumamos falar sempre, aquilo que é o tema dominante das nossas conversas, que são as viagens. E fico muito contente por teres esta rubrica aqui, porque acho que vais ter aqui gente muito interessante e vai ser um sucesso. A começar contigo. Então, contamos um, antes de nos contares a tua história, falas um bocadinho assim do contexto, o que é que te levou a fazê-lo, o que é que tinhas feito antes? Bem, quando, não fui só eu que fiz a viagem, fiz com um repórter de imagens, João Fontes, e com um fotojornalista, João Henriques. Somos amigos, há muito tempo. E esta viagem, que é um périplo pelo Médio Oriente e pelo Magreb, na altura da Primavera Árabe, com o modo de descobrir como se faz uma revolução e qual o impacto que aquelas revoluções iam ter naquela zona do mundo, esta ideia vem no seguimento de outra, que tínhamos feito dois anos antes, que tinha sido ser o continente africano, de Lisboa até a África do Sul, a caminho do Mundial de Futebol, de Jipe, tendo o futebol como pretexto para chegar a outras histórias que nos interessavam mais, porque como o futebol é tão transversal, acaba por tocar em temas da economia, da sociedade, dos direitos humanos, e era com esse gancho que nós queríamos lá chegar. Ficámos tão entusiasmados com essa viagem que depois encetámos aí a estrada da Revolução, em 2012, e claro que as dificuldades afiguravam-se muito maiores do que no primeiro, porque os nove países que nós tínhamos no plano, que tensionávamos cruzar, estavam todos eles a sofrer um momento de convulsão sociopolítica. E a Síria, que estava lá no meio, era quase incontornável. Estávamos em 2012, as manifestações, portanto a Revolução, tinha começado em março de 2011, e naquela altura as pessoas estavam a começar a pegar em armas. E portanto discutiu-se entre nós se devíamos, se tínhamos condições de incluir a Síria no plano. Mas discutiu-se antes de partirem? Antes de partirem. Ou situações que mudaram o meio? Foi desde o início, porque já se temia que fosse o país que ia passar por mais dificuldades. O país em que o regime ia colocar mais pressão sobre os manifestantes. E então, nós desde o início que discutimos se íamos à Síria ou não. Portanto, desde o início, que essa foi uma das principais discussões, se entrávamos ou não na Síria. E dividiu-nos bastante, em várias ocasiões. Porque alguns diziam, tipo, bora! E eu dizia, tipo, hum, acho que não. Tínhamos de ver, não sabíamos como é que íamos a entrar, porque o regime de Bachar Alçado não estava a emitir vistos para ninguém, muito menos para repórteres. Nós os três tínhamos carteira de jornalistas e sabíamos que por essa via não podíamos entrar. Portanto, teríamos sempre de entrar de uma forma clandestina. E a entrada de forma clandestina... E tu, enquanto jornalista, tu não és obrigado a pedir um visto enquanto jornalista, suponho. Não, mas para entrar no país precisas nem que seja de um visto turístico. Esses também não estavam a ser emitidos. Não estavam a deixar entrar estrangeiros no país, porque o que estava a acontecer era o início de uma guerra civil. E, portanto, quanto menos testemunhas do estrangeiro estivessem no país, melhor para o regime, porque podia cometer as atrocidades que quisesse, sem ver provas e sem haver observadores. E, então, começámos ainda cá, ainda em Lisboa, a preparar a entrada clandestina, mas de uma maneira um pouco ingênua, porque nenhum de nós os três tínhamos essa preparação. Era a primeira vez que o íamos fazer. Há muitos jornalistas no mundo que o fazem de uma maneira... É, não podias ir para a Lonely Planet? Como entrar num país clandestino? Não há. Não há esse tipo de informação. Portanto, a única forma é ir através de contactos de amigos e tentar perceber se são fiáveis ou não, para depois arriscar, porque é sempre um risco. Claro. Não conheço as pessoas à partida. E, então, como é que isto se deu? Nós conseguimos o contacto de um líder salafista na Alemanha, que nunca quis falar com nós com o telefone, foi sempre por e-mail. Mas não foram ao Google? Não, ele tinha sido entrevistado, por um jornalista amigo nosso, que trabalha na ZDF, que é um canal alemão, e disse ao jornalista alemão que tinha a possibilidade de o meter na Síria. Esse nosso amigo, o Dara, não tinha a possibilidade de ir à Síria, portanto, passou-nos esse contacto, e nós começámos a comunicar com ele por e-mail. Ele deu-nos um, por sua vez, nunca quis nem Skype, nem mostrar a cara, nem sequer telefone. Desculpa, era este o Homem Sombra? Não, o Homem Sombra era um agente dos serviços de informação portugueses no Líbano. Ok, mas já lá chegamos. Sim, neste caso, ele passou-nos um contacto, deu-nos um número de telefone, basicamente, na fronteira da Turquia com a Síria, em Antáquia, que é uma cidade que era muito bonita. E quando nós chegássemos à Antáquia, devíamos contactar esta pessoa, que tinha um nome bastante invulgar, Mohamed, e devíamos depois combinar com ele como entrar na Síria, e foi o que fizemos. Chegámos a... Não lhe ligámos antes, seguimos as instruções e ligámos só quando chegámos à Antáquia, à fronteira, à cidade fronteiriça. Ele já o esperava, suponho, ou não? Não, não o esperava, minimamente. E lembro-me, esse episódio foi engraçado, porque nós, como fazíamos as viagens, sempre com um orçamento muito baixo, fomos para o hotel mais podre de Antáquia, que tinha perseguição... Jornalista de tudo, é? Tinha perseguição e não sei o quê, era uma coisa assim mesmo muito, muito podre. E quando combinámos, para não cair em descréditos os jornalistas internacionais que vieram à Antáquia, não combinámos no nosso hotel, combinámos num hotel de três estrelas lá no meio da cidade, e combinámos uma hora, não é? E fomos para lá os três para a porta, e passou bastante tempo da hora combinada, e de repente foi assim um momento bastante cinematográfico, que passou um tipo com um ar muito de revolucionário cubano, assim como um cachecol, com calças de fazenda, e quando passou, estava ao telefone, ou fingir que estava ao telefone, quando passou, olhou de esgalha, e ficou assim um bocado na dúvida, e de repente fez um sinal com a cabeça para dentro de um carro. E entrámos nesse carro, ainda sem saber bem quem era, e levaram-nos para uma sala de refeições de um outro hotel, em que estava um terceiro tipo, que era o tipo que fazia entrar os jornalistas estrangeiros na Síria, e que nos deu assim uma lavagem de uma hora para não irmos. Ou seja, toda a missão dele naquela hora foi de desmotivar a entrar na Síria. Ou de testar a vossa motivação, se quiser. Ou de testar a nossa motivação. Se calhar ele não queria largar-se. Ou de testar a nossa, exato, de testar a nossa capacidade de resistência, e a vontade. Mas o que é que ele dizia? Vocês vão morrer... Exatamente, vocês têm de estar preparados, isto pode correr mal, é um risco real vocês perderem a vida. Mas o que é que sentes nesse momento? Tipo, quando sentes que alguém está a dizer que tu podes perder a vida? Eu acho que isso... Achas que ele não estava a ter cor, provavelmente, realmente vocês vão entrar num risco. Eu acho que ele está a ser honesto. Lá está, também não te bate tanto, porque ele não está a dizer nada que tu não tivesses pensado antes. Exato. E depois também depende da pessoa, porque mesmo pessoas que tenham pensado antes, se calhar reagem de uma maneira diferente quando ouvem de uma terceira pessoa e outras não. Sim. E nós éramos três e houve essa diferença também de reação. Lembro-me que o João Henrique ficou muito mais... O fotógrafo, não é? Sim. Ficou sempre muito mais tenso com isso, do que eu e o João e é normal. Ou seja, são só maneiras diferentes de lidar com a situação. Não nos deram data para entrar. Disseram-nos que naquela altura não dava, porque o rio em que tinha que ser feita a travessia tinha inundado e, portanto, não se conseguia fazer a viagem como eles costumavam fazer. e tínhamos que ficar à espera de uma altura viável, mas sem qualquer expectativa. Então ficámos, não sei, quase uma semana em Antáquia, sem saber nada. Ou seja, não lhes podíamos ligar ou quando ligavam-nos despachavam-nos. Até que houve um dia que nos ligaram e disseram que tínhamos três horas para reunir com eles e entrar. Foi falso alarme. Fomos a correr. Ligaram-nos a dizer que não havia condições, que o rio tinha inundado outra vez, que tinha chevido a noite anterior. Que não dava. Mais um ou dois dias. E quando nos deram... Mas nos chegaram-nos a questionar-se se calhar não vai dar. Sim, claro. Já estávamos a planear-se ali porque aquilo obtecia um percurso. Sim, sim, sim. E a Síria estava lá no meio e então tínhamos que arranjar um plano B para evitar aquilo, a Síria. E aquilo estava por dias. Nós estávamos para nos irem embora quando nos ligaram e aí foi mesmo, tem de ser já. Temos agora esta janela de oportunidade. Vamos entrar à meia-noite. Isto era fim de tarde. E nós nem estávamos naquela esplunca onde estávamos a dormir. E foi engraçado também porque fomos a correr e como não podíamos levar nada. Eles disseram, vocês não podem levar nada. Só as câmeras. Nem roupa, nem escova. Nada. Mas porquê? Para facilitar? Para eslizar? Eram as regras. Tu se metes às regras. Não questiones. Então fomos ao hotel, pusemos tudo nas malas e lembro-me do recessinista ficar assim como assustado. Nós deixámos tudo na recessão e ele perguntou, mas quando é que vêm buscar isso? Não sabemos. Não sabemos. Isso vai ficar aí. Até lhes damos uma desculpa para não dizer que íamos entrar na Síria porque estas coisas não podes. Não sabes a quem é que o gajo está ligado e podes de rápido e não sei o quê. Sabemos que íamos para outra cidade turca, já não me lembro qual é que era. O pai era Mersi, não sei uma coisa. E que as malas chegavam ali que nós não sabíamos o que é que íamos pescar. E pronto. E arrancámos com eles no carro deles. Ainda foram uma hora e tal até mesmo a linha de fronteira. sempre por caminho de mato, não é? E chegámos lá por volta da... não sei se seria umas 11 ou assim uma coisa para receber o briefing do que é que ia acontecer. Ainda me lembro que era assim em umas traseiras de uma casa meio abandonada que nos deram essa informação. E tínhamos até ao rio. Essa era a parte que... foi uma das partes que me deu mais medo. Porque até ao rio havia assim uma parte pantanosa que era bastante aberta. E havia patrulhas da polícia turca sempre a passar por aquela zona que te prendiam numa tentativa de entrar num país sem autorização, não é? Sem visto. E então, ali, dali, daquela casa onde estávamos a receber o briefing até ao leito do rio tínhamos que correr porque se o carro passasse, não é? Via-nos claramente e então tivemos de ser dali disparados e aquilo... Eu lembro-me que perdi logo os ténis. Ainda era a lama? Aliás, o único que não perdeu os ténis foi o João Henrique que tinha umas botas propícias para aquilo e eu e o Fontes ficámos logo sem os ténis. E não há grande tempo para tipo... Ah, pessoal, esperem aí! Ainda me lembro-me que a primeira vez ainda fui lá para tentar arrancar aquilo da lama mas estava mesmo enterrado não deu. Pessoal, vamos cacelar a entrada neste país legal. Sim. E é claro que no meio disto como não podia deixar de ser lá veio o carro da polícia turca quando nós ainda estávamos a atravessar aquela várzea e tivemos que nos baixar pronto, aquela coisa e o carro passou não nos viu. E quando chegámos percebemos que íamos a atravessar num barquinho que para cá trazia os feridos a guerra já tinha começado. Feridos sírios que iam ser tratados à Turquia? Exato. Ok. Feridos graves. E a Turquia aceitava assim pessoal? Não, isto tudo era que não destino. Portanto, eles a partir do momento que andassem na Turquia a Turquia aceitava. Pois, é isso que eu queria dizer. Sim, ok. Mas passar não. Se eles fossem apanhados provavelmente iam ser interceptados principalmente os traficantes. Se calhar até tratavam o ferido mas quem os fazia passar não eram muito bem tratados. Não. e chegaram dois feridos e nesse mesmo barco portanto, na ida entrámos nós um tipo que levava revólveres não era metralhadoras não era... Daqueles de... Era um revólver. Uma manta assim com revólveres lá dentro e medicamentos. Mas revólveres de tráfico ou para eles? Para a guerra. O que é? Era o início da guerra ou seja, estavam a tentar apanhar as armas que existisse na Turquia. Claramente estava mal armado. E fomos aí porque também havia ajuda havia medicamentos roupa e não sei o que para quem precisava também foi tudo nesse barquinho. Um grande momento foi esse... o barqueiro aquilo estava... não era bem um rio era um pântano não é? Ok. E tu... Ele remava no meio das árvores despidas que estavam no meio da água. e então era um ambiente e uma paisagem bastante forte. Breu? Sim. Acho que estava quarto minguano e... e... tudo... tudo se aproximava das trevas porque é aquela coisa árvores sem uma folha a sair dentro da água não é? E tu navegares no meio das árvores para chegar à Síria e o momento forte era que nós estávamos tensos não é? No bar estávamos com o exército da Síria livre Free Syrian Army que foram os primeiros rebeldes seculares apoiados pelos Estados Unidos pela coligação internacional e que supostamente cria uma revolução para uma passagem democrática e que era passar no ocidente como os bons da fita não é? e na verdade depois do que surgiu na Síria eles foram realmente a melhor oposição pelo menos a oposição mais moderada que apareceu no país e... e o Barcairo enquanto passava por este cenário nós estávamos tensos ele cantava músicas em árabe e isso foi... Banda cenoura ideal para um cenário mas músicas não eram triste percebes? o que era um grande contraste foi o que ele estava quando chegámos ao outro lado mas há um bocado bandeira estar a cantar quando estás a tentar entrar com este dia sim mas não estava a cantar aos altos berços assim baixinho mas ele deve fazer aquilo tantas vezes para ele já eram jornalistas estrangeiros está-se bem aquilo era um barco de carreira não havia frios para um lado jornalistas para o outro armas e tal e depois do outro lado fomos recebidos por um pelotão do Free Syrian Army da oposição abaixar já aí bem armados todos todos com as suas acapas e levaram-nos para o primeiro refúgio onde estava essa primeira unidade de revolucionários que tinham muito coração e estavam muito pouco preparados para uma guerra civil o que fazia aquilo por um lado fazia-te sentir uma grande empatia com eles por eles porque vias que eles queriam mesmo dar alguma coisa por outro parecia assim um episódio de Monty Python porque vias mesmo que eram miúdos de 20, 21, 22 anos mas a time dessa empatia também não pensavas esses caras se calhar não são as melhores pessoas para manterem vivo sim, claro eles estavam a testar armas lá no Python por exemplo os revolveres chegaram e pá 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 para disparar para lá uma coisa que ali não devias fazer porque estás a chamar a atenção claramente e não te inspiravam grande confiança a esse nível mas inspiravam eram super hospitaleiros ou seja chegámos àquela casinha que era claro parede de cimento prepararam-nos humus tinham ovos cozidos nós chegámos cheios de lama começaram logo a tentar-nos trocar a roupa havia coisas que não tinham uma geminha uma geminha sim, coisas que tinham para lá as calças deles nós entrámos sem dinheiro não esqueças disso então tudo o que nós tínhamos na Síria eram dádivas deles mas vocês pagaram antes? sim pagámos 200 euros cada um? sim para entrar era o só para tu ver eles disseram que tinham entrado com a BBC que a BBC tinha pago de 1500 mas a BBC se calhar estava no hotel de 4 estrelas antes sim, exatamente e que foi o valor mínimo que eles aceitaram para nos pôr lá sim, eu nunca tive em situação nenhuma desse gene mas já tive em situações em que alguém tem que fazer algo que não é necessariamente legal e geralmente é bem mais do que isso sim, sim aliás nós quando dissemos que só podíamos pagar isto eles quase nos disseram que não valia a pena levar-nos para lá mas depois foram foram bem fixos e aceitaram isso e enquanto estivemos lá tu pedias qualquer coisa e eles davam-te mas para eles se calhar não sei corrija-me se eu estiver errado claro ali estás como repórter estás numa situação tramada porque tu estás nas mãos de gajos que te estão a proteger por outro lado são gajos que têm interesse político pois e querem passar uma mensagem a grande dificuldade para um jornalista ali é filtrares a informação que te dão e tentares desprender-te daquela redoma que te metem para ires ver outras coisas e falares com outras pessoas o que não é sempre é fácil porque eles querem sempre junto a eles com o argumento de quererem proteger mas tu não sabes se é só isso ou se também ou se te querem filtrar a informação então tens sempre ali uma certa estás sempre ali um bocado de jogo de cintura para tentares obviamente não te perdes porque dependes deles portanto não perdes a confiança com eles mas por outro lado soltares-te para poderes fazer trabalho independente e é complicado mas consegue-se sim sim faz lembrar um bocado das vezes quando estás num país qualquer e alguém te pega pela mão na Índia e tu vou com este gajo não e diz que é o melhor preço que existe mas depois tu vais querer perguntar o preço ao gajo que está lá e diz não, não, não esse gajo é mentiroso faz lembrar um bocado isso mas apesar de ser completamente diferente ali havia uma coisa que nos salvaguardava e deixava a consciência um bocado tranquila é que era evidente que o regime estava a violar os direitos humanos estava a matar gente em manifestações e estava a massacrar pessoas inocentes que muitas delas nem tinham qualquer ideal político percebes e este grupo com que nós estávamos basicamente era uma semente da revolução eram pessoas como eu e tu que durante 40 anos levaram com a dinastia Assad que tinham amigos presos que tinham assassinado um tio e que portanto aproveitaram esta oportunidade para se rebelar contra o regime percebes era uma coisa muito pura naquela zona onde nós andámos que é a zona por acaso a zona onde andámos vai ser o palco da última batalha da guerra da Síria que é Idlib vai começar agora nas próximas semanas tu não vias naquela zona uma presença radical muito forte havia obviamente alguns membros ligados a células islamistas mas era uma minoria ou seja passado dois anos isto foi em 2012 passado dois anos aquela já era uma zona dominada pelo Estado Islâmico portanto vês que as coisas muito rapidamente mudam de desfiguro incrível olha eu obviamente estava para mais 45 mil horas mas em vez dessas 45 mil horas está aqui o livro do Tiago na Estrada da Revolução podem comprar em apedromoreira.com barra metamorfose tem lá esta história a sua conclusão é muito mais Tiago obrigado por teres vindo obrigado já agora deixei o répto pessoal lá em casa que também tenha as suas próprias histórias ou conheça o Manel das Ortigas que de uma vez foi a Espanha e conheceu o Rei ou seja o que for por favor enviem-nos mensagens podem enviar mensagens através da minha página Pedro on the road no Facebook e até daqui a uma semana e até daqui a próxima